Olá, Game Maníacos! Rufino na área pra mais uma novidade. Gente, foi anunciado o trailer do remake do Resident Evil 4. Nossa senhora, que loucura. Vamos assistir agora e ver como é que tá. Nossa, que loucura, gente. Que loucura. Olha a qualidade gráfica do jogo. Olha a animação, textura de pele, de tudo ali. Nossa senhora, esse jogo vai estourar. Isso vai ser sucesso absoluto. Nossa, tá aí. Resident Evil 4. Nossa, arrepio.